O time tá tranquilo, primeiro tá feliz, né? Acho que ganhar um clássico fora contra o Criciúma, que tava buscando acesso em cima da gente. O grupo tá feliz, não precisa nem falar que tá motivado, né? Tá buscando ainda a chance pra classificação e se a classificação não vier, pelo menos finalizar o campeonato com dignidade. Com três desfalques, uma entrada já é certa. Christian na esquerda. Isso, o Christian já vai na esquerda já, é o lateral de origem, né? Acho que um atleta da base, a gente começou com ele contra a América Mineira, que já é um jogo difícil, mas eu assumi a responsabilidade no segundo tempo e ele atuou muito bem, então vou dar mais uma chance pra ele. Eu acho que o atleta da base não é através de um ou dois jogos que a gente tem que classificar se ele fica ou não. O atleta da base tem que ter tempo, tem que ter ritmo, então o Christian eu já adianto pra vocês que ele vai no lugar ali com a seis. Sim, na verdade eu nem tava esperando, né? Mas vou aproveitar aí, né? Me dedicar no máximo, ele tem treinado forte aí e o professor deu essa chance, vou ter que aproveitar de novo aí a chance. Responsabilidade grande, substitui o William, que foi muito bem contra o Criciúma. Sim, é verdade, ele foi muito bem mesmo, tava torcendo por ele e vou tentar dar meu máximo aqui mesmo, jogando ali. Deu pra tirar algum ensinamento da tua partida de estreia no Brasileirão? Sim, com certeza, é totalmente diferente, né? Série B de Brasileiro, né? Mas vou aproveitar e dar meu máximo ali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho